É Carnaval Bum! Carnaval Bum! É Bum, 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 bum! Saixo que eu estou com os fracos! Ai, 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 ai! Bum, 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 bum! Muita plume vai ter, é o que você vai ter Ai, 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 ai Pegue sua fantasia e caia na folia, ai, 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 carnaval Muita plume vai ter, é o que você vai ter Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não é que sua fantasia Igaia da folia Ai, 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 a carnaval A carnaval yum A carnaval yum A carnaval yum Ei, ai, ai, ai Bum, bum, bum Cuidado me vai ver É o que você vai ver Lá, 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 lá Pegue sua fantasia e caia na folia Lá, 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 lá Pegue a fantasia e caia na folia Lá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri